A direção do Cartão Mais Saúde promoveu uma ação solidária na Praça da Bíblia durante toda a manhã de sábado, com aferição de pressão arterial, dosagem de glicemia e oferecendo um café da manhã a todos os que compareceram ao evento. Para a equipe do Cartão Mais Saúde, o importante é que através desse serviço gratuito, a população possa estar prevenida e conscientizada para possíveis problemas mais sérios de saúde. Nós estamos aqui hoje para mostrar para a população de Nanu que como é importante se cuidar e durante esse período do verão ainda se torna mais importante ainda que nós estamos aqui hoje para divulgar o check-up de verão, entendeu? Nós estamos aqui com um café da manhã maravilhoso para todos, que é importante se cuidar no calor, fazer alguns exames, aferir a pressão. Rosane, o Cartão Mais Saúde tem crescido de uma forma grandiosa e cada dia existem mais pessoas interessadas em fazer a assinatura do cartão. Como que devem proceder? Para adquirir o nosso cartão hoje é muito fácil, nós buscamos cada vez mais facilitar para todos. Para adquirir o nosso cartão hoje nós ficamos localizados em frente ao Gessi Gomes, que é um dos nossos hospitais, que é importante ressaltar que é um hospital que é 24 horas, que são também o nosso parceiro e nós ficamos localizados em frente. Para adquirir o cartão hoje é só nos procurar ou nós também podemos ir até você. E é documentos básicos para adquirir o nosso cartão. Para a população, o serviço prestado pela equipe do Cartão Mais Saúde é importante e fundamental na prevenção dos problemas de saúde. Que seja assim todos os sábados e todo mês, quatro vezes por mês tem que vir aqui. Não só uma vez por mês, quatro vezes por mês, mas é um ótimo serviço. Porque a associação é muito legal, porque nós queremos mais força e saúde para frente, a gente ainda não precisa de muita força e a saúde com a fé em Deus. É uma... para a saúde das pessoas, para saber como está a glicose, como está a pressão arterial, né? Muito bom esse serviço, o trabalho que eles estão fazendo, que eles são profissionais muito legais, atendimento ótimo, legal mesmo. Eu, por exemplo, eu acho muito importante porque nós vivemos numa vida assim muito sedentária, né? Hoje na vida que nós leva na correria, entendeu? É... sempre anda de moto, carro, muitas das vezes nós não praticamos um esporte, uma atividade física, você entendeu? E eu acho muito bom esse incentivo, inclusive sempre quando tem eu participo dessas campanhas, porque hoje a gente devemos muito preocupar com a saúde da gente, né? Porque o mais precioso que nós temos é a nossa saúde, né? Primeiramente Deus na nossa vida e a nossa saúde. Porque com saúde nós alimentamos bem, a gente podemos trabalhar, a gente podemos, né? Enfim, fazer várias coisas, entendeu? Então eu acho muito importante, né? Pelo fato também de estar sempre incentivando a população de que tem uma qualidade de vida melhor, entendeu?